Ainda me lembro daquele beijo Spank, punk violento Iluminando o céu suzento Eu quero você inteira Gosto muito do seu jeito Qualquer nota, bossa nova Bossa nova, qualquer nota Eu quero você na veia E a vida passa na TV E meu caso é com você Fico louco sem saber Sim pro sol, sim pra lua Eu quero você toda no ar Sim pra tudo que você quiser Gosto muito do seu jeito Rock'n'roll é o inocente Rock'n'roll é o inocente Pra acabar com essa inocência E o complexo de decência No meio do salão E a vida passa na TV E meu caso é com você Gosto muito do sol, sim pro sol, sim pra lua Eu quero você toda no ar Sim pra tudo que você quiser Hoje é festa na floresta Hoje é festa na floresta Lore do sol, sim pra lua E aí Vê a vida são amigas E aí Vê a vida try Transcrição e Legendas Pedro Negri